Peguei uma espinha para pintar o para-choque dianteiro e um retoque no traseiro. Está desmontado já o para-choque. Aqui o para-choque dela. Aqui já dei uma lixada aqui. Mas o cara esbarrou em uma pedra. E aconteceu isso aí. Uma espinha azul. Mostro para vocês o para-choque traseiro aqui. O para-choque traseiro é a mínima coisa. É só isso, está vendo? E eu vou fazer um retoque aqui. Entendeu? Retoquinho aqui. Entendeu? E pronto. E vou fazer aquele grande polimento e cristalizamento nela toda. Falou? Fiquem na paz aí. Curta o nosso vídeo. Obrigado. Obrigado.